É o avanço da tropa, tô sempre em busca É o corre das notas, conta bancária ficando mais gordo Beat já olha, descreuxa e me nota, porra É o avanço da tropa, tô sempre em busca É o corre das notas, conta bancária ficando mais gordo Fala, bandidos e bandidas jovens infratores e delinquentes do meu docil do nosso canal Hoje a produção de Hélio Gringo traz uma corrida para você juntamente com membros do grupamento Tântico de Operações Especiais Fala, bandidos e delinquentes do meu docil O que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nem Fala, bandidos e delinquentes do meu docil Fala, bandidos e delinquentes do meu docil Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.